Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é luto do que já morreu Não podes pensar que seu deu fim, tão bem o que Deus planejou Levante-se do chão, e erga o clamor Restitui, quero de volta o que é meu, usar a mim E com teu azeite minha dor, restitui E leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma Restitui, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é luto do que já morreu Não podes pensar que seu deu fim, tão bem o que Deus planejou Levante-se do chão, e erga o clamor Restitui, eu quero de volta o que é meu, usar a mim Põe teu azeite minha dor, restitui E leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta o que é meu, usar a mim E o tempo que roubado for, não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar Cria porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta o que é meu, usar a mim E põe teu azeite minha dor, restitui E leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta o que é meu, usar a mim E o tempo que roubado for, não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar Cria porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta o que é meu, usar a mim E põe teu azeite minha dor, restitui E leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta o que é meu, usar a mim E põe teu azeite minha dor, restitui E leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma Restitui Restitui